E aí eu falei assim, mãe, tá louca, mãe, claro que eu não vou parar. Você acha que eu vou te decepcionar? Eu vou ficar um ano que eu quero focar na minha área, só falta eu me encontrar. E que área que era? Mano, que área? Que área? Passou seis meses, eu falei, puta merda, que área? Aí minha mãe começou, Vitor, você sabe que se você não tiver que escolher sua matéria, eu vou escolher por você. Aí, irmão, fudeu, tá ligado? O que minha mãe vai escolher pra mim, mano? Imagina. Direito. É verdade, mano, é uma parada hoje que eu vejo muito amigo meu que já tá aí há dois, três anos, que no meio do curso você fala assim, mano, não é isso que eu quero pra mim, velho. Mas isso é normal pra caralho acontecer. Normal pra caralho, só que minha mãe e meu pai me impressionavam porque se eles tivessem que escolher, eu não ia poder desistir, mano, eles não têm dinheiro pra, tipo, pagar outra, tá ligado? Meu pai e minha mãe estavam ali na fase de, tipo, estavam brigando, o comércio não tava bom, a parada tava caindo, não tava com dinheiro sobrando pra nada e eu tinha que me virar. Eu falei, não, beleza. Só que aí eu fui e falei, quer saber, eu vou começar a marca e vou começar devendo e vou pagar depois, tá ligado? Com o lucro da marca. Mas com quem que eu vou pegar esse dinheiro e prestar? Aí, mano, eu falei, pô, mãe, eu tava querendo fazer a marca, por isso eu acho que eu devo fazer a faculdade de administração, que é pra, pô, ser um gerente da minha marca, fazer o bagulho acontecer, só que por enquanto eu preciso de dinheiro, então o que que você ajuda a gente a dar uma esperada? Aí eu falei, não, então você vai fazer o seguinte, você vai entrar na faculdade e depois você começa a desembolar a sua marca, porque com o dinheiro que eu ganhava com o meu pai, mano, não dava pra juntar pra investir pra começar, tá ligado? Você ganhava com uns 100, 200 reais. É isso mesmo, isso que quando ele falava assim, Vitor, o comércio esse mês foi muito ruim, então vamos adiando esse salário aí, eu ficava assim, pô, não dá pra abrir essa marca. Não dá, mano, aí tipo, no meio da faculdade eu viajei, tá ligado, pra fora, e eu conheci uma família lá que foi, mano, receptiva pra caralho. Onde você foi? Em Paraguai, foi em Paraguai, e lá, mano, é tipo outro mundo em relação a custo, lá as indústrias, fábricas, as paradas acontecem muito, principalmente nesse setor de roupa. Aí eu falei, pô, que oportunidade da hora, e lá eles me... Me deram o propósito de falar, pô, fica aqui, tenta criar sua marca aqui, qualquer coisa leva pro Brasil. Só que, mano, como que eu mudo minha vida completamente de sair do Brasil e morar fora com pessoas que não são nem meus familiares, e falar com a minha mãe que era isso que eu queria, tá ligado? Aí minha mãe falou, Vitor, te amo, mas você não vai morar aí. Você pode tentar criar suas coisas aí, traz pra cá, mas você não vai morar aí. Do nada, não é que quer morar no Paraguai. Exato. Acho que era no Paraguai, a capital, alguma coisa. Mano, eu acho que era Assunção, velho. Eu tenho quase certeza, não lembro. Aí eu lembro que meus pais sentaram, conversaram, e aí minha mãe falou, Vitor, você tá querendo mudar pra morar no Paraguai, pra fazer suas coisas lá do nada. Você tava... Não tem como... Quantos anos você tinha? Eu tava com uns 17, 17 anos do ano. Molequinho, mano. Aí eu acho que hoje eu entendo, porque ela falou que não. Sim, mas você ficou puto. Não, eu falei, mãe, você falou que eu tinha que correr atrás do meu sonho. E quando eu vou correr, você fala, não? Aí, beleza. Aí eu continuei, mano. Voltei pro Brasil. Mas lá a gente tinha meio que desenvolvido já como que ia acontecer as coisas da marca. E eu vim pro Brasil com algumas peças pra desembolar. E nisso a gente já tinha começado a parada. Essa família que tava lá comigo me ajudou pra caralho. Eles que colocaram a grana. Sério, mano? Eles colocaram a grana e falou, pô, eu acredito. Se você tá falando que vai dar certo, vai dar certo. Vambora. Mano, eu voltei pro Brasil falando, vou trampar, vou fazer a parada da minha marca acontecer. E tipo, na época eu já tinha seguidores na internet, mas não eram seguidores significativos pra fazer uma parada vingar. Você tinha quantos, mais ou menos? Eu tava com 80 mil. Porra, já era seguidor pra caralho. Mas pra fazer a parada vingar, mano, tem quem te segue porque gosta, tem quem te segue porque quer fazer uma parada que você faz. É tudo dividido, tá ligado? Só curioso. Ah, não, mas peraí, peraí. Você tinha 80 mil por quê? Porque você era bonitinho. O que que você fazia? Lindo, né, mano? Tá vendo? Porque ele era bonitinho. Caralho, é mesmo que você era bonitinho? Não, mas eu fazia bico. Mano, eu fazia um tanto de bico. Não, muita coisa, velho. Eu ia desfilar, tá ligado? Mas o que que você postava? O que que você postava? Ah, você desfilava? Eu desfilava. Eu ganhava 300 contra o final de semana porque eu desfilava com os terninhos e tal. Colocava os cabelos pra cima. Você já foi príncipe de festa de 15 anos? Você tem cara disso aí? É, você tem cara com esses caras. Daqueles terninhos brancos. Eu fui uma vez e falei, nunca mais eu vou, mano. Não dá. A galera fica todo mundo te olhando, esperando você fazer alguma coisa. E eu não... Falei, mano... Tô aqui pra dançar a valsa. Não dá, não dá. Aí eu fui... Onde que eu parei? Que você tava com 80 mil seguidores. Tá, aí eu fui, mano. Caso peça na mão, comecei a chamar a galera que era amigo meu, que sabia tirar uma fotinha. Falei, mano, vamos desembolar umas paradas pra lançar minha marca. E aí a gente começou a tirar as fotos, pegou os amigos de modelo, eu mesmo, a gente virou, pá, e tum, postou. Só que, mano, quando você acha que vai fazer a parada acontecer, não é só você soltar na internet e falar, pronto, agora vai vingar. Tinha muita coisa por trás, mano. Eu tinha que desembolar como que ia ser atendimento de cliente, entrega, tal. Nunca imaginei que toda essa parte burocrática ia acontecer, tá ligado? Pra mim era moleza, mano. Eu ia lançar roupa, quem quisesse comprar, eu ia lá entregar e já era. Só que, mano, foi mó trampo, velho. Foi mó trampo, meu WhatsApp sempre, tipo, eu atendendo o cliente como se fosse atendente mesmo, tá ligado? Olá, boa noite, o que é que o senhor deseja? Só que era eu, mano. E aí a galera vinha do lado e falava assim, por acaso esse número é do Vitreo? Não, aqui quem tá falando é a recepção. É tal pessoa. Pô, pra deixar a parada bem profissional, tá ligado? E aí, mano, a marca vingou bastante. Qual era o nome da marca? Alcance. Alcance, da hora. Era da hora, velho. Mas o lance, sabe o que é foda você trampando sozinho? Por exemplo, eu compro uma GG, eu falo, ih, ficou pequena, hein, mano? Exatamente. Fazer troca, devolver. Principalmente na internet, mano, porque eu não tinha estoque pra poder falar com a pessoa, pô, você não gostou? A gente vai mandar outra. Era uma peça G e eu tinha uma M e 4P. A pessoa comprava a G, mano, ficou pequena. Tem GG? Não. Aí eu tinha que... Nossa! Tá ligado? Não tinha, não trabalhava com estoque, mano. Era eu. Aí, por fim, mano, eu comecei a correr atraso. Eu consegui vender pelo menos metade das peças, tá ligado? Consegui pagar as paradas. Eu já tava preocupado, falei, mano, não vou conseguir pagar a minha primeira coleção. Vou fazer o quê, mano? Fuder, eu vou falar com minha mãe. Mãe, lembra que eu não comecei a faculdade? E atrasei? Então, atrasei uns pagamentos também. Nossa, né? Ela ia ficar puta. Não dá, mano. Só que minha mãe, ela sempre me apoia pra caramba. Meu pai também e via acontecer.